Música Hoje vamos contar a história da Adiclé. Ela é moradora do bairro Jurumirim, localizado na zona rural do município de Poranga. Lá ela cresceu e concluiu parte dos seus estudos no bairro vizinho, ao qual para chegar era preciso pegar dois ônibus. No período da tarde, ela trabalhava por vontade própria temporariamente para fazendeiros vizinhos plantando e produzindo palmito pupunha. Ela sabia que não seria fácil, mas mesmo assim persistiu diante das adversidades. Ela jamais deixou de estudar. Assim conseguiu uma oportunidade de estudos na Unicep e foi fazer faculdade, pois ela tinha o sonho de ter uma formação em ensino superior. Com muito esforço e dedicação, enfrentou muita coisa, mas conseguiu. Se formou em gestão de recursos humanos, o que contribuiu para o seu desenvolvimento profissional. Ela conseguiu um emprego na sua área e através de sua formação, novas oportunidades sempre aparecem em sua vida. Olá, meu nome é Deglera Aparecida Silva, sou graduada em gestão de recursos humanos pela Unicep e esta é a minha história. Obrigada. 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 Obrigada.